Triguinho, Neymar, torcida se levanta, tocou no braço, Neymar acreditou, botou na frente, olha o gol, Neymar! GOOOOOOOL! É do Santos! É do garoto! Neymar! 17 anos, ele e Madson ensaiaram a coreografia e cumpriram! Neymar, hoje não comemorou, socando a Neymar! Segundo dele como profissional, 1 para o Santos, 0 para o Rio Branco, Lédio Carmona. E ele deu um drible lindíssimo no Fábio, número 4, deixou o zagueiro do Rio Branco todo desconjuntado.